O Diarinho veio hoje conferir de perto um problema apontado pela população, as calçadas de muitas avenidas aqui de Itajaí. Assim como essa aqui da avenida Nilo Simas, muitas calçadas estão tomadas por mato e por entulho de obras, o que acaba dificultando o trânsito de pedestres, que acabam indo andar na ciclovia, que atrapalham ciclistas, que consequentemente vão andar no meio da rua e atrapalham assim os motoristas. A população pede uma fiscalização mais intensa e orientação por parte da Prefeitura, para que moradores cumpram também com sua parte de manter as calçadas limpas e organizadas. Aqui de Itajaí, Guilherme Busnardo para a TV Diarinho.